Fala aí pessoal, aqui é o Pleasure Cameraman Boom e hoje lançou um spoiler oficial do DaFuckBoom na loja dele. E hoje iremos fazer uma análise dessa imagem, mas antes eu queria agradecer o Cameraman Boom que colocou eu na família Boom. Mas sem enrolação, vamos para os análises que essa imagem tá incrível. Nessa imagem podemos ver que o Astro Toilet está segurando a cabeça do G-Man com aquela garra que ele tem, sei lá, o braço eletrônico. E uma coisa que eu acho que muitos não perceberam é que a cara do G-Man está muito vermelha. Pode ser que esse braço ou garra do Astro Toilet deu vários socos na cara dele, porque antes não estava tão vermelha assim. Eu acho, né galera, que a boca do G-Man está sangrando lá dentro. Eu não sei se é a gengiva dele, né, é a parte de fora da boca, né, os, os, não sei o nome, mas parece, né, que a boca dele está sangrando, né. Eu tô dando até um zoom aí pra vocês verem, né, de perto. E galera, eu acho que no episódio parte 2, né, o G-Man irá morrer, galera, por quê? Por que esse Astro, mano? Eu acho que ele tá apertando muito a cabeça do G-Man. E a cabeça do G-Man pode o quê? Não vou falar isso aqui não, porque é muito pesado, tá, galera? Mas pode acontecer isso, né, galera? Porque eu percebi, né, que o Astro tá apertando muito a cabeça do G-Man, né, mas eu não sei, né, se a cabeça dele pode... E galera, mais uma coisa, galera, que aquele lá, aquele Astro lá, né, não sei se é um Astro, né, eu acho que é aliado desse Astro aí. Aquele lá que apareceu na Season 23, né, no episódio 53, no ano 60, Describido e Toilet. Então, ele pode aparecer nesse episódio, galera, e ajudar o Astro a derrotar o G-Man, né. E galera, lá no episódio 72, parte 1, né, parte 1, que o DaFakibon lançou há muito tempo já, né, galera, faz uns 8 dias, eu acho, que o episódio tá no canal dele. Então, aquela parte lá que o Astro, que o Astro e Toilet chamou o G-Man de comandante, eu até dublei lá na minha dublagem de Escribido e Toilet, que o Astro chamou o G-Man de comandante. É, eu não entendi muito, sabe, porque foi o Escribido e Cientista que criou tudo. Então, fazia mais sentido o Escribido e Cientista ser o comandante, porque ele que criou o G-Man e os Escribidos. Mas eu não sei porquê, né, ele, o, 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 o Escribido e Cientista também criou os Astros. Lembrando que essa é a minha opinião, tá? Então, pode ser, então, é, eu não entendi, galera. Pode ser, né, que o Escribido e Cientista que criou os Astros, mas, né, os Astros não gostaram muito da criação deles. É a minha opinião, tá? É, eu acho que não faz muito sentido a minha opinião, mas eu acho que é isso, galera, né? Pode ser isso mesmo, né? Por isso que os Astros, é, são, 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 é, inimigos do, do G-Man e dos outros Escribidos. Eu acho que é isso, galera, eu não tenho certeza absoluta, tá? E como o DaFatBum falou, né, provavelmente que não terá Titãs no episódio 72, né? Eu não lembro, né, eu vi um vídeo do Crends, né, que, é, que ele, que ele, é, traduziu, né, as perguntas da, da, sei lá, é, do Deta Maior, do Elite Cameraman, e, 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 um, e, um, e um, e um YouTube lá, que eu não sei, não sei qual é o nome. Mas, né, então, o DaFatBum, né, né, perguntaram lá, terá Titãs, né, no episódio 72? É o DaFatBum? Então, provavelmente não, terá Titãs no episódio 72. Eu acho que, que ele falou que provavelmente, né, eu acho que, eu não lembro se ele tinha certeza, né, que, que não teria Titãs no episódio 72. Mas eu acho que provavelmente não terá, tá, rapaziada? E é só meu, é meu copete mesmo, né, tudo isso que foi falado. Mas as análises, né, é verdade, as análises são verdade. Galera, é, últimas coisas que eu irei falar, né, galera, é que eu acho, né, que, que, que esse aí é um spoiler troll, né, Rapaziada, por que não tá tão perfeito, né, na minha opinião, não está tão perfeito assim, né. E eu acho que é um spoiler, né, dos 40, do, do 40, do, dos 40, dos 40 milhões de inscritos, né, que o DaFatBum ganhou. Parabéns, DaFatBum, pelos 40 milhões de inscritos. A sua animação é boa demais e você merece os 40 milhões. Né, eu acho que isso é um spoiler fake, né, mas os 40 milhões, né, galera. É, é minha opinião, tá, é só minha opinião. E se vocês acharem, né, que, que esse spoiler ali é real, é, não tem problema, tá. A opinião é de vocês e, e a, em uma opinião é minha, né, cada um tem a sua opinião. Então, pessoal, esse foi o vídeo do Análise, né, espero que vocês tenham gostado, tá, rapaziada. E, e tem um negócio ali embaixo, né, mas eu creio que, que não é nada, né, eu acho que é só um poste de luz mesmo. Né, então é isso. Até a próxima, pessoal. E se vocês quiserem mais análises, né, né, das, das imagens, né, pode ser até do Skipper de Multiverse, né. Mas se vocês quiserem, comenta aí nos comentários e deixa muito like nesse vídeo, galera.